Será convocado na CPMI, CPI dos Atos de 8 de janeiro, meu povo, é isso mesmo. Agora, vamos ver como que será isso, né? Porque de alguma maneira eles vão tentar alguma articulação para tentar desviar foco, como sempre fazem, né? Vão tentar desviar o foco, vão tentar inventar alguma coisa, vai tentar distorcer, mas teve uma vitória mínima, simples, pequena, mas teve, né? Faltam mais pessoas, falta mais gente, mas eu acredito que com a convocação do GDias, ele vai acabar abrindo, né? Um leque aí, para que outras pessoas sejam chamadas e a verdade, né? Porque ele não vai lá para dizer como, por que ele estava dando a aguinha para os golpistas, ele não vai lá para isso, né? Só que vai ter que ser arrancado, algo vai ter que ser arrancado ali para ele dizer por que ele estava servindo a aguinha para os golpistas. Eu tenho a questão do fotógrafo também, e o fotógrafo, como vocês sabem, né? Tem algum negocinho ali, esse fotógrafo também tem que ser chamado, por que ele estava ali, né? Fazendo a cena, né? Aquilo ali era uma cena, os caras estavam fazendo a cena ali, isso precisa vir à tona, isso precisa ser... Vem a público, né? O povo quer saber qual que é o motivo daquela cena, daquela encenação toda, né? Gente, tinha algo ali que não estava correto, todo mundo sabe, nós queremos saber de onde que veio, quem que mandou, quais foram os enunciadores e os mandantes. Hoje não é eles que querem, hoje é nós que queremos saber quem financiou e quem mandou, quem articulou aquele... OUPE!